Música Eleições 2012, diário do Grande ABC agora com a candidata Regina Maura no momento do voto, muita movimentação aqui e me fala dessa expectativa de realizar este ato cidadão. Ah, eu acho que é um ato de cidadania importante, estão todos esperando aqui na cidade, temos ansiedade em saber o resultado, acho que a eleição se equilibra agora, nesse último momento e momentos finais, o que a cidade quiser é o que vai acontecer. Ok, ontem nós tivemos uma pesquisa, a última pesquisa do diário do Grande ABC, como você avalia esse quadro eleitoral? Aqui saiu publicada ontem, eu acho que é a tendência, realmente a tendência de virada, que começou lá atrás, há uns 15, 20 dias atrás, essa pesquisa foi campo de terça-feira passada, ela mostra que vem uma onda de virada mesmo, a tendência é essa, e esperamos que tenha virado e que hoje o resultado seja positivo para o nosso lado. Você chegou com toda a sua família, apoio total de todos? Com certeza, a família sempre, né? O que resta é saber o restante da população. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto